Ainda na cidade, uma equipe da Polícia Militar conseguiu recuperar um carro de passeio que havia sido furtado no bairro Santa Helena. Os militares, ao passarem pela rua Carlos Chagas, viram o veículo estacionado dentro de um lote. A PM conseguiu encontrar o dono que disse que o veículo tinha sido furtado. O sargento Anderson Rodrigues gravou um vídeo. Em um terreno baldino, nós avistamos um veículo próximo ao barranco, um caucho de mato. Quando chegamos perto do local, verificou que o carro estava todo aberto e do interior dele estava todo mexido. Consultamos a placa e vimos que constatamos que o proprietário morava próximo ao local, no bairro Maria Eugênio. Deslocamos até a casa do proprietário e conversamos com o mesmo. Ele falou que havia chegado da rua com a esposa 3 horas da manhã. E só ficou sabendo que o carro dele havia sido furtado pela equipe de Epado Carapina. E aí E aí